Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, tô aqui na casa do Klebin Mano, cês tão ligado que isso aqui é uma cultura totalmente diferente pra mim Então isso aqui é um choque de realidade total, assim Eu sou o cara do carro race, não pode ser muito socado no chão Tem que ser aquele carro bom pra usar e tal, sei o que Isso aqui é completamente diferente Então eu tô num choque de realidade aqui que é bizarro, assim Eu fui perto dos carros dele e falei, não mano, calma aí lá, deixa eu filmar a minha reação Porque vai ser engraçado Se inscrevam no canal aí, toda vez tem vídeo novo Eu tô aqui com o Klebin da Dub E mano, cês vão conhecer os carros que tem aqui na casa dele E tem muita coisa legal aqui Então cês inscrevam aí e deixem o like pra dar aquela força Que tem muito vídeo e muito conteúdo pra vocês no canal E aí? E aí mano, só na boa? E aí? Belezinha? Mano, conta aí pra gente, como que cê começou com essas coisas assim Tipo, de montar os carros e fazer isso aqui Tipo, porque cê 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 é bem mais, cê tá bem mais tempo nisso aqui do que eu, né Cê cê tá, cê já é o dinossauro perto de mim o negócio Ah mano, eu comecei na época de Orkut, né velho Eu tinha comunidade do Orkut, estilo Dub Comecei tirando foto de cá aí, em encontro, em evento Tinha... eu acho que quando eu comecei mesmo a tirar foto dessas paradas Eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 26, então já tem muito tempo Aí, do... do Orkut foi pro Facebook, do Facebook eu fui pra YouTube Aí parei com o YouTube, cresci muito no Facebook, cresci muito no Instagram e voltei pro YouTube E hoje, graças a Deus é sucesso, tem um monte de carro aí pra gente fazer bagunça Um monte de carro? Tem E você continua mexendo nas outras páginas? Tipo, em Facebook? Sim, mexem ainda, Facebook, Instagram Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e YouTube Eu tenho coisa pra cuidar, viu? E aí os caras... não, aí os caras viram pra você e falam assim Ah, o maluco não trabalha, só faz vídeo lá no YouTube Não, e aí ó, eu tenho o Instagram do estilo Dub e o Instagram do Klebin Facebook do estilo Dub e o Facebook do Klebin Meu Deus, você é louco E canal no YouTube eu tenho dois Tem um de música que eu dou uma força pros moleques aí Que tá começando, cantando, a gente grava os clipes, solta Legal É, eu tenho... meu Instagram pessoal mesmo, eu nem entro, mano Eu tenho preguiça de entrar no Instagram pessoal Então é... você imagina o tanto que esse cara aqui não trampo nos negócios Da hora, mano E olha, a casa do maluco é a casa dos sonhos Primeiro que tem uma garagem aqui, olha isso aqui, velho Olha que da hora É, se bobear, cabe mais carro que a minha Olha que louco, velho Já botou 12 carros aqui dentro já Que massa, velho, que massa Não, então a minha cabe mais É que a minha só cabe 4 cobertos Mas acho que... É, aqui também coberto só cabe 4 Cabe uns 20 e poucos carros A verdade é que se apertar deve caber mais fácil 12 que a gente já colocou, né? No ano novo a gente botou os carros de som assim, ó Acho que tinha 7 carros de som aqui no ano novo Meu Deus Os vizinhos adoraram o rolê Os vizinhos Tem até uma arara ali, olha lá que massa Tem, uma arara de papagaiozinha Mano, muito louco, velho E olha que da hora, olha os carros Aquilo ali, vamos começar... Esse aqui é o início do canal, né? Que você falou, o início das páginas e tudo mais É, na verdade, não acho nem que é o início É o carro que, do meu público É o que o meu público mais gosta Que o início do canal era uma Saveiro G4 Que é um carro semelhante a esse, né? Aí foi a Saveiro G4, a Cross AR200 E agora virou a Montana, que é o carro de som do canal Entendi, ah, esse aqui é o carro de som É pra ser aquele carro tudão de som A galera, o meu público gosta muito do som E assim, esse carro aqui, ele tem o que de motor? Do carro? Esse carro aqui, ele era o .4 Que é o motor original da Montana Sport Ele não saia do lugar, ele não andava Ele não se mexia depois que eu montei esse som Aí a gente mexeu no motor dela Abriu tudo, aí ficou tipo 1.8 aspirado, que eles diriam, né? Aí agora dá pra usar um pouquinho Agora pelo menos ela anda 1.4 Caraca, velho Você tem noção de quanto peso? Quantos quilos tem de som aqui? Mano, tipo, não tenho ideia, velho Eu queria pesar esse carro Deve pesar umas duas aneladas quase esse carro aqui Só bateria, ela tem 9 Meu Deus Embaixo do som, hein? Mano, é muita... Olha isso aqui, viado Você é louco Você tá maluco? É muito som Esse aqui é aquele que mexe o cabelo das minas? Esse é o Bi-Wolf, é Mexe o cabelo das minas? Se botar o cabelo aqui no duto Não, ali dentro do carro Não mexe, não? Aqui é externo, né? Aqui tem mais alto-falante também, ó Vou Olha isso, velho Tá maluco Esse aqui é o Skierry, não, né? Não Aquele som que mexe o cabelo, pô Aí tem que ser um carro fechado, entendeu? Entendi Aqui o som já é na caçamba Entendi E é muito louco tudo acrílico aqui E tal, os acachos Tem red em tudo aí Os guys acham que não vai dar pra mim Tá de dia Cara, olha isso aqui, na moral Carro blindado Mano, fichinha perto disso aqui Olha isso É pesado pra pega Eu imagino pra segurar isso aqui E ela deu uma estralada ali Deu até agonia Olha isso aqui Olha o tanto de som que tem no negócio Como que você fez o reforço, né? Ah, você ressoldou Já disse, é, refez Teve que fazer a solda de novo Olha isso aqui, mano Meu Deus do céu E ele aguenta ficar bastante tempo ligado O som no 12? Tem uma alternadora de 200 amperes De colheitadeira E uma alternadora de 90 Tem um motor De Montana Só pra tocar o alternador Quando é assim É por isso que o motor não aguenta a venda Tem um compressor da suspensão A Que usa um compressor de ar-condicionado, né? Aqui tem um compressor de ar-condicionado Pra gerar na suspensão Aqui tem um alternador E aqui atrás tem outro alternador Esse aqui é o de coisa? Eu acho que esse aqui é de 200, né? Caralho Com a correia da pula, hein? Quando estoura a correia? Não, não, esse não tá quebrando a correia, não Aí 200 quebrava muito Essa aqui não Mano, isso é cada uma, velho Nossa Você tá aguentando o trem E aí, bonita a cor dela, velho É, bem caralho Bem bonito Igual foi esse carro Foi todo pintado também Foi toda desmontada Olha que louco A frente desse carro é bem diferente Você falou É frente do que esse carro aqui? Frente do ágil Frente do ágil Bem diferente, velho Edition de Timbub Muito, muito O que que é isso aqui? Você capacitou uma Campeonagem das baterias Parece uma bomba Ele é quase uma bomba mesmo Já já não vai dar um rolê nela Pra tu filmar Fechou então Meu senhor Olha, e essa aqui Essa aqui você não revelou as rodas ainda, né? Tô soltando esse vídeo aqui Depois que você revelou as rodas Essa aqui vai montar também Vai forrar a porta Vai botar sube aí atrás Vai montar tudo Você vai fazer isso aqui nela? Isso aqui? Exato Ah, não, mano Você não vai fazer isso Você tá zoinho Que riso de riso Socado no chão Socado, guri Olha aí O parágama tá abrindo Eu vou dar um passo na roda Vou dar um passo na roda Vou dar um passo na roda Vou jogar a roda pra dentro Caraca, bicho Você não tem noção da agonia que eu tenho Não, vocês não estão entendendo O tamanho da minha agonia De ver isso aqui, velho Esse compressor aqui já é elétrico É A Montana tem elétrico e mecânica Ela tem os dois na Montana Por quê? Porque como usa em festa A gente fica brincando na festa Com a suspensão o tempo todo Aí o mecânico aguenta mais O elétrico esquenta e para Entendi Essa aqui é forte Não sei se ela tá com uma Caralho Ai, mano Cada um O carro pula, velho Já viu algum no Brasil Daqueles carros que pulam mesmo? Pessoalmente não Nunca viu? Por que você não monta um carro daquele lá? Mano, eu não sei nem onde faz aquilo, velho Eu também não Lá é tipo Lá é um sistema de óleo É tipo hidráulico mesmo É diferente, é O que eu já pesquisei é Que não é o ar convencional não Igual a gente Você não tem piro de montar um troço daquele lá? Não é ruim não Pode dar uma pesquisada sobre Pegar um landauzão assim Da vida ou algum carro Pega um Opala Que o Opala é mais brasileiro, velho É, dá pra fazer mesmo E monta um daquele lá Tipo, dele pular assim, tá ligado? Aí você me chama Eu passo no drift assim Embaixo Quando você pular assim Eu passo lá Aí a chance da merda é grande, viu? É grande Vai dar isso Vai ser legal Vai dar view Oi, que da hora, velho Mano Esse aqui já é o meu Isso aqui é assunto pra outro vídeo Mas isso aqui é minha praia Isso aqui é legal Ó, tá vendo? Não tá socado no chão Aqui, ó Ó, cabem os dedinhos Não, sai daqui Não, sai daqui Você não vai mexer nisso aqui Fala a verdade Não, sai daqui Eu vou mexer nisso aí Não, para Você não vai estragar a Ferrari As rodas novas dela Você não vai estragar a Ferrari Não fala isso não Oi? É, você tem suspensão A de fábrica Não, não é ar É hidráulico É hidráulico, é? É hidráulico Eu nem sabia É a óleo Eu falo pra todo mundo Que ela tem suspensão A Não, não, não É o cristão dianteiro ali Que faz ela É, é a óleo isso aqui E dá problema, viu? Cuidado de ficar brincando com isso aí E essa caçambinha Que dá pau aí, cara É É É o nosso crono de 450 É isso aí Oi, que louco, velho Isso aqui é bonito, hein? Olha Isso aqui foi feito pra ser rebaixado É Aqui é a conjura do chassi O chassi dela vem e pega no eixo aqui, né? Aham Aí veio e desenhou o chassi dela todo Caraca Muito da hora Essa é uma F-150 Muito bonito isso aqui Isso aqui é o octante de combustível? É o cilindro de A Ah, tá, entendi Mas é mais estético Não tem necessidade disso tudo, né? Aham Foi mais pra... É, o compressor deve demorar uma semana pra encher esse negócio É, os compressor que tá aí nem conseguem ter sentido Tem que desligar ele Porque ele fica, fica, fica e não é chão Ui, tamanho das mangueiras de... Bem legal Ô, dá pra usar umas mangueiras AN nisso aqui, não dá? Tu fala que é trama de aço É A Tiguan é trama de aço A montanha é trama de aço Esse carro aqui não é porque eu já comprei esse carro pronto Mas todos os carros que eu faço são trama de aço Entendi Esse carro aqui é... Ele assim, pra quem conhece, esse carro é muito famoso Ele era do menino que mexe com suspensão de caminhão e tal Charada Filme Ele tinha um carro há 11 anos Aí ele queria vender o carro Falei, eu quero comprar E ela tinha umas listras laranjadas As rodas eram cromadonas Era bem diferente Aí eu troquei as rodas Tirei as listras Tô mudando um pouquinho a cara dela Mas é basicamente isso aqui Da hora Essa aqui só dá trabalho Peneu murcho, não tem bateria Uma vez eu gravei um Celtinha Turbo, velho E era muito da hora Quem quiser, clica em cima pra vocês darem uma olhada no Celtinha Que, velho Turbão é vida Fazendo a vida Da hora, velho Tem todos os carros aqui na parede do cara Que massa Os que você já teve, esse aqui É Os projetinhos que já foram embora, já É Muito louco Os primeiros carros Esse camara aí era manual? Esse camara ou automático? Não, automático Legal Eu pirei nos peixes aqui Olha o tamanho dos peixes, velho Que massa Olha isso Os pequenininhos Os pequenininhos são lanche, ó Coitado, estão tudo desesperados lá Ah, filmar a barriga da Brantinha ali, ó Você já comeu um bocado Será que comeu, olha lá Qual que é essa aí? Isso vai ficar raro Que massa Tia Aham O dia que eu olhei esse carro Eu falei, eu vou ficar com o leite É muito doido Esse aqui não vai pra sorteio, não Mano, eu não ando neve Eu não saio daqui Igual foi, tá com a bateria descarregada Mas eu acho massa pra ir Qualquer dia eu vou dar um talent Entendi É, realmente o carro é muito bonito É muito diferente, né? É bem legal Tipo, o jeito que o carro foi feito É assim Dos carros baixos que você tem Essa aqui eu achei a mais louca E parece que ela dá pra andar, entendeu? Não, o carro é topo Eu só colocaria um pneu uns dois dedos mais alto Ai, não Colocaria uns BF, pô Não vira? Não vira, não vira não Você não curte carro alto Com os caminhões de alto? Não, eu curto Eu acho massa Eu acho bonito pra caralho Legal Daora É, mano, uma coisa que eu sempre falo Tipo assim Eu Você perguntar pra mim Lula, você curte carro baixo? Eu não curto carro baixo Eu não faria Mas assim Tem umas que são bonitas Por isso aqui é muito bonito E eu não tenho preconceito, mano Cada um faz o que quer com o carro, tá ligado? Cada um tem o seu carro E faz o que quer Olha que louco, velho Volantezão diferente O câmbio É aquela É essa manopulinha aqui Aquela ali que é o câmbio do carro Bem diferente Caraca O bagulho desse carro é muito bonito É uma Lightning? F-150 Triton Não sei não Eu sei que as Lightning são Que eram as Brutonas Se eu não me engano Ela tem um bagulho muito bonito Esse carro Muito bonito mesmo É muito chique Caraca E de roda? Dá pra rodar? Mano Eu já apaguei um borrachão com ela só Porque se tu filmar daqui O chassi dela tá 100% no chão Aqui ela tá zerada Aqui ela não anda Aqui tu pode enfiar o pé no acelerador Que ela começa a queimar pneu Sério? O chassi dela tá todo na bota de chão Não precisa pisar no freio Não precisa fazer nada Tu abaixar aqui Filmar aqui Olha o chassi Olha o chassi aí Ah Tá só o cadastro no chão mesmo É Não vai estragar teu piso não? Ficar assim? Não Eu baixo ela devagarzinho E fica de boa Ah, entendi Que ela tem suspensão rápida e lenta Essa aqui Ela tem as duas suspensões Ah, caramba Então a suspensão ar dá pra regular Tipo se você quer alta Essa aqui ela é dependendo da suspensão Não, tu tem que botar as duas Essa aqui tem suspensão de 1 polegada e de 10mm Ela tem dois sistemas de suspensão Entendi E onde que tá isso aí? Como é que funciona? Ah, mano Aqui é tudo aí debaixo do carro aí Aqui só dá pra ver as bolsas e as mangueiras mesmo O resto tá tudo pra baixo do carro escondido Entendi Eu não manjo nada de suspensão ar Zero Tipo assim Eu não entendo nada Nunca dá a mão esportiva É, eu nem... Eu gosto da suspensão esportiva Que você compra mola e amortecedor junto Tá ligado? É Mola, só mola Também eu não gosto de soltar as mols Porque geralmente não dá bom Aí tu fala da questão de rodar Eu nunca tive coragem Porque eu acho que se eu quebrar esse diferencial aqui Eu não sei nem onde eu arrumo Ah, mas não quebra não Esses diferenciais de caminhete assim Não quebra não Muito difícil Que meio grilado Porque é toda a América do mesmo No carro, marca em milha Você tá ligado É, melhor Certas coisas Tinha até um sensor ali no diferencial Que tiraram o plugue dele ali Provavelmente alguma coisa de proteção Que não precisa, né? Você tá ligado? É, é uma proteção que não serve mais pra nada É isso aí Mano, mas parabéns pelas casas aí Parabéns pelas pessoas Muito da hora A gente tem quantos carros? 17 17 Ah, você não perdeu a conta ainda, tá bom O resto tá na oficina Normal É igual lá em casa Lá em casa, tipo, geralmente tem dois De dois a quatro carros lá em casa O resto tá tudo na oficina É assim mesmo Lasanheiro é desse jeito que funciona Se inscrevam no canal aí, gurizada Todo dia tem vídeo novo São três vídeos por dia Sigam o Clebim O link do canal dele tá na descrição aí Mano, só nave, véi Que lugar da hora Ai, ai, vamos Vamos dar uns rolê nos carros dele aí depois Então acompanham Se inscrevam aí E aí